Excelentíssima vice-ministra da educação, excelentíssima embaixadora dos Estados Unidos, excelentíssimo diretor do Corpo da Paz, caros colegas, amigos, funcionários e voluntários do Corpo da Paz, minhas senhoras e meus senhores, eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador, acima de tudo, porque eu sinto amor. Essas são as palavras de Paulo Freire, um pedagogo que cria que a educação era uma força para o povo, um meio pelo qual um povo oprimido poderiam ser fortalecidos. E hoje, neste dia em que nosso grupo de 70 americanos estamos nos comprometendo a dedicar os próximos dois anos das nossas vidas para servir este país na educação e saúde, essas são as palavras que soam no meu coração. Enquanto eu pensava nas razões pelas quais alguém possa ser tão louco, tão doido de deixar absolutamente tudo, família, amigos, comida mexicana, queijo, casa, caros e muitos outros convenientes, e vir a um lugar onde nada disso será garantido, concluí que, acima de tudo, o que nos tem motivado a fazer este compromisso é o amor. O amor por ajudar ao nosso próximo e à nossa comunidade. É este amor que nos tem chamado para sair do nosso ambiente de conforto, das nossas fronteiras naturais. E hoje, nós nos encontramos aqui em Moçambique, onde nos últimos dois meses, o nosso amor por este país e pelo seu povo tem estado a crescer. Para alguns de nós, este amor foi gerado no momento que saímos do avião, pisando o solo africano, respirando o ar fresco desta terra. Para outros, este amor iniciou quando as nossas famílias em Namacha nos receberam com as mãos abertas, com banho de balde e um prato cheio de chima. Para mim, o meu amor por este país tem crescido na medida em que eu observava a minha família e escutava as histórias que eles me contavam. A minha mãe, analfabeta, que cumpre com todos os deveres da casa, pilando amendoim, lavando a roupa, carregando a água, trabalhando na machamba, com uma força e paciência admirável. E o meu pai, que cresceu na época da guerra civil, e não podia jogar futebol no campo porque era perigoso estar fora de casa. Ele foi capturado duas vezes, mas cada vez conseguiu fugir. E apesar das dificuldades que ele tem enfrentado na vida, ele olha só para a frente, construindo um futuro melhor para a sua família. De fato, foi ele que construiu tudo na propriedade onde eu vivi nesses dois meses. A casa, a cozinha, a latrina, a casa de banho, até as árvores foi ele que plantou. Conhecendo essa família, mostrou-me que o povo moçambicano é um povo muito especial. E nós, os americanos, temos muito que aprender deste povo. Então, ao sair daqui e espalharmos-nos pelas dez províncias de Moçambique, nosso amor por este país vai continuar a crescer. Alguns de nós vamos ao belo litoral moçambicano, outros para as montanhas preciosas, e outros para o pleno mato, onde alguns vão estar sem energia, outros sem água, e alguns até vão ficar sem rede móvel. Mas não viemos buscando uma vida de luxo e conforto. Viemos para servir e aprender do povo de Moçambique. Caros voluntários de educação, o trabalho que fica à nossa frente não vai ser fácil. Sabemos que os desafios nessas áreas são muitas, mas também sabemos que a educação é um desafio em qualquer parte do mundo, até no nosso país. No último mês, estivemos dando aulas na Escola Secundária de Namacho, para prepararmos. Cada manhã, durante a Escola Modelo, nós, os professores americanos, ficávamos de pé com os nossos alunos moçambicanos, e todos juntos cantávamos o hino nacional. A letra do coro deste hino é difícil esquecer, porque é uma letra que tem muito significado. Moçambique, nossa terra gloriosa. Caros colegas moçambicanos, há dois meses atrás, nenhum de nós, os voluntários, poderíamos ter cantado essa frase com um coração sincero. Moçambique era a vossa terra, não era a nossa terra, ainda. Mas, pouco a pouco, na medida em que ficamos mais e mais encantados por este país, vamos poder dizer que a vossa terra também é a nossa terra gloriosa. Pedra a pedra, construindo um novo dia. Estamos aqui para contribuir a essa construção de um novo dia. As pedras que trouxemos são as aulas que vamos dar nas escolas de Moçambique, e os projetos em que vamos trabalhar para o desenvolvimento deste país. Milhões de braços, uma só força. Nós aqui, os voluntários, somos 70, então entre nós temos 140 braços. Somos poucos e sabemos que, sozinhos, os nossos braços não vão ter a força para fazer nada. Mas estamos aqui para unir com os vossos braços. A nossa força com os milhões de braços que têm estado trabalhando para melhorar este país. Oh, pátria amada, essa é a frase-chave, porque é o amor pela pátria, pelo povo representado por essa bandeira, que pode levar um país para frente. E é com esse amor que partimos para servir este país, crendo que o amor vai nos guiar nesses dois anos, nos tempos frutíferos e nos tempos de dificuldade. E quando voltamos ao nosso país materno, voltaremos com um pedaço de Moçambique no nosso coração. Minhas senhoras e meus senhores, então é com amor no nosso coração que queremos declarar juntos, com o povo moçambicano, as últimas palavras do hino. Oh, pátria amada, vamos vencer. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.